O trabalho feito nesse carro passou por tudo um pouco, desde a substituição da bomba de gasolina, porque tinha pouca pressão, tivemos que tirar as chaves de câmara e trocar os martelos de afinação das válvulas, foi mudada as capas do motor, quer da combota, quer das bielas, passou por tudo um pouco. A nível de pintura também foi pintado com tinta de brilho direto na casa do motor e tinta fosca na parte fora do veículo e tinta acrílica. Gostava que nos fizesse um balanço deste ano leitivo que terminou da sua turma de mecânica. Bom dia, nós estamos agora neste dia final de um percurso de três anos. O balanço é muito positivo desta turma, estamos aqui todos nas escolas orgulhosas dos projetos que foram apresentados hoje na prova de atividade profissional da turma de mecatrónica automóvel, manutenção industrial de mecatrónica automóvel, começou em 2014. Os projetos, como se pode ver atrás de mim, estão muito bem conseguidos. Os alunos dedicaram-se ao objetivo que tinham, que era terminar o seu curso com uma prova de atividade profissional bem sucedida e devo dizer que isso foi conseguido. Os alunos têm, às vezes, um trajeto difícil, ao longo de três anos. É um trajeto que implica muito trabalho e muita dedicação e que tem que culminar nesta PAP, nesta prova de atividade profissional, porque sem isso eles não podem acabar o curso. Por isso, e repetindo, estamos muito orgulhosos aqui na escola desta prova, desta conclusão com sucesso do curso e espero que sirva, para além de ser uma prova para concluir o curso, espero que sirva para eles, futuramente, na sua área profissional, continuarem com este gosto de fazerem, continuarem com este gosto de trabalharem e continuarem como verdadeiros profissionais desta área. Quantos alunos é que tinha este curso e se acha que estes alunos estão já aptos a entrar para a vida profissional? Este curso terminou com quase todos, ou melhor, chegámos a este percurso, a esta parte final do curso, com quase todos a terminarem o curso. Houve alguns problemas em dois alunos que não puderam apresentar hoje a sua prova, irão apresentá-la mais tarde, irão acabar o curso mais tarde, e por vezes são problemas que eles não conseguem controlar, nem a escola consegue, problemas pessoais ou problemas de encomenda de peças para terminarem o projeto, mas estou certo que os alunos que ficaram, que não apresentaram hoje, que não terminam hoje o curso, terminarão em breve, em setembro, outubro, e todos eles, e estou certo que todos eles depois de saírem aqui do curso, se continuarem com o espírito de trabalho e empenho, vão ser todos excelentes profissionais nesta área. Uns vão dedicar-se mais à parte mecânica propriamente dita, outros irão seguir o caminho da eletrónica de motores, outros seguirão o caminho da pintura, mas todos eles irão ser bons profissionais, integrar bem o contexto de trabalho, e eu digo isto, não digo só por dizer, porque nós tivemos estágios ao longo de três anos, e estes alunos já estiveram neste contexto de trabalho, e todos eles tiveram um excelente desempenho nessa formação de contexto de trabalho, e claro, acabando o curso agora é trabalhar, agora é procurar um sítio para mostrar o que eles aprenderam cá. Eu sou a Daniela Menich, sou a natural da Edição Miguel de Vila Franca do Pão. Estava que me falaste sobre o projeto que apresentaste hoje aqui na escola. O projeto que apresentei hoje consiste na pintura do meu automóvel, então o carro em questão encontrava-se muito mal, está em termos de chapa e mecânica, então já tivemos que comer mal e fizemos a restauração do carro. Tu, para aquilo que aceitas, a única menina que está nesse curso, o que é que te levou a escolheres este curso de mecânica? Eu sempre gostei de carros e sempre gostei da parte de mecânica, mas claro que foi complicado, me disse isso na cabeça da minha mãe, no início ela ficou um pouco... Mas tenho certeza que é isso que é, disse que sempre tive a certeza, e ela sempre me apoiou do início ao fim. Também nesta escola toda a gente me apoiou, os meus colegas me apoiaram, os professores nunca houve aquela distinção sobre coisa que era rapariga, não poder fazer seja o que era que fosse, até mesmo, por exemplo, o professor David, mesmo sempre me incentivo a continuar e sempre me incentivo a fazer tudo o que os outros rapazes também faziam. Então não sentiste nenhuma escapacinação por o fato de que seja a única rapariga do curso? Não, não era tratada igual aos outros. O que é que te fez vir de São Miguel para a ilha de São Jorge, para as próprias, para alterar esse curso? Porque eu sempre quis essa área e então costumava vir na escola das capelas, mas pelo acaso naquele ano eu pesquisei várias escolas e eu não quero a São Jorge. Então a minha mãe disse, tens a certeza que queres ir para São Jorge? E eu disse, se é isso mesmo que é que quero, eu vou continuar e vou seguir. Foi difícil chegar aqui, não conhecia ninguém, não conhecia nada, mas depois conforme fui me adaptando, as pessoas daqui são muito de ajudar as outras e eu gosto muito das pessoas daqui em termos disso, porque apoio muito aos outros. Então, da tua parte, tu recomendas aqui a escola profissional da ilha de São Jorge, mas outros colegas teus lá de São Miguel. Com o cor, eles devem vir, isso é isso mesmo que eles querem, eles devem seguir, apesar de ser longe, isso a gente ultrapassa tudo. Eu também há dias disse à minha mãe, a mãe vai começar agora no curso, mas agora já estou no fim. Passa no estante. É complicado, mas não é nada que não se consiga. Chamo-me João Ávila, sou natural do Foial, das Angústias, tenho 21 anos e estive a frequentar agora 3 anos o curso de ganho de São Jorge. O que é que te fez optar por esse curso e envias para ir para a escola profissional da ilha de São Jorge? Era uma área de qual eu tinha prazer em tirar a formação e pronto, estava a acabar já o décimo segundo, mas como na escola corrente não vi que teria vocação para seguir para a universidade, então optei por um curso profissional. Foi sempre uma boa escolha. Foi a única escola a nível Açores que conseguiu e tem conseguido abrir o curso. Acho que é uma mais-valia para a nossa formação. Correspondeu às tuas expectativas e se recomendarias a outros 3 amigos e colegas de outras ilhas? Sim, o curso conseguiu abranger vários níveis através do plano curricular que a gente teve. Também com a ajuda dos estágios, os 3 anos de estágio, cada ano de curso tivemos um estágio, uma formação em contexto de trabalho. Conseguimos aprender muita coisa durante o estágio e quer em plano interno. Conseguimos, de uma maneira geral, retirar uma boa aprendizagem aqui do curso. Aqui na escola estamos a dar também turismo e produção agropecuária. Portanto, temos um amplo ramo de diversas coisas, nem todos estão focados para a área de mecânica, como estamos à espera. Fiz a pintura do automóvel e também reterei a matrícula, porque antes tinha era uma normal e decidi aplicar uma preta e branca. Acho que fica muito melhor nestes tipos de carros. Para os socos da frente também alterei por um mais longo, depois ficava muito mais bonito. Abas novas, adquiri também o ouvido da frente novo. Nós estamos aqui na nossa oficina, onde decorreram as apresentações orais, a defesa oral das provas de aptidão profissional. Temos aqui um projeto muito interessante de um aluno, infelizmente eu estou a apresentá-lo porque o aluno teve que se alisentar, mas temos aqui um motor, que é um motor pouco usual, é um motor que não se vê todos os dias. O formato trouxe, ou encomendou os motores, que os da América da propósito para a sua fábrica, e construiu, perdão, construiu aqui um banco de motor. Este banco de motor tem duas, dois objetivos, tem duas funcionalidades. A primeira funcionalidade é mostrar como é que o motor essencialmente funciona, e como é que se pode diagnosticar os motores assim fora da viatura. O motor consegue rodar, consegue pôr-se ao contrário, para poder diagnosticar. E também como somos uma escola, e estamos aqui a dar formação, e pretendemos... Este banco de motor também pretende, e pode ter esse objetivo, ser um instrumento educacional, um instrumento para mostrar como é que o motor funciona, quais são as suas partes, etc. Esta PAP foi muito bem conseguida, esta PAP requeriu muito trabalho, envolveu três países, em termos de peças, e em termos de pesquisa, por isso foi a última PAP do dia, a última PAP a ser apresentada. O aluno, tal como todos os outros, está de parabéns, e o bom trabalho, e os três anos, refletiu-se agora neste produto final. PAP a ser apresentada. PAP a ser apresentada. PAP a ser apresentada.